Voltar então a falar de Micarina. Você já decidiu, vai, já comprou seu abadá, mas não sabe como customizar. Mas eu vou te dar a dica, viu? Tô recebendo aqui a Laira Michele. Olá, Laira. Seja bem-vinda. A Laira já trabalha com customização há algum tempo, não é, Laira? Isso. Pronto. E ela já tem várias ideias. Se você não sabe o que fazer, conversa com a Laira, que ela te dá uma ideia. Ela bota uma coisa diferenciada no seu abadá, que você vai ficar um show. Olha só, dois exemplos que ela já trouxe aqui pra gente. Eu amei. Olha esse durmumbora, gente. Mostra aí, Miguel, as meninas. Olha que lindo. E aí não se restringe, não é, Laira? Ao abadá. O shortinho das meninas também pode ser diferente, né? E customizado também. Olha aí, no short jeans você colocou umas pedrinhas, né? Com a casaria furta cor, aí no top dela eu já também fiz a mesma coisa, vim... O top todo ok, coloquei o prato pra dar uma diferenciada no laranja. Olha aí, esse detalhe do pescoço também tá lindo. Isso. Que pode ser levado para a maquiagem também, né? Exatamente. No caso dela. Geralmente são mais as mulheres, Laira, que procuram? Sim. A maioria das vezes, sim. Os meninos gostam mais dessa brincadeira aqui, dos pomponzinhos. Olha que lindo dela também. Tá lindo. É tudo uma questão de ter ideias e... De ter ideias e jogar o brilho pra brincar. Jogar o brilho pra festa, né? A brincadeira já se fala, né? A gente tem que jogar muito brilho. A Micarina pede isso aí pra gente ficar aquela coisa diferenciada do demais. É como os meninos aqui dos blocos, Laira, estavam falando que não dá pra entregar o abadá com muita antecedência. E aí isso dificulta um pouquinho o seu trabalho, né? Isso. As costureiras que estão tudo loucas, elas que lutem. Tem que ser numa correria danada. É, ninguém dorme. Tem que estar tudo pronto. O quê? Qual é o limite do horário? Sexta-feira à tarde? Sexta-feira, cinco horas da tarde, todo mundo já quer estar com o seu abadá em casa? Porque senão fica aquela correria, né? Fica. Aí fica eu e muitas meninas fazendo o mesmo serviço pra poder dar tempo de entregar pra todo mundo. E todo mundo ganhar o seu. Olha aí, era o que a gente tava conversando. A Micarina, ela mexe com a economia da cidade. São meninas que trabalham bastante e que ganham uma rendinha extra, né, Laira? Muito bom nesse período. E ela trouxe aqui um abadá. Não é abadá desse ano, viu, gente? Porque ainda não saiu. Não fique animado que nós não temos aí nenhum privilégio em receber antes. Mas a Laira tem abadá de anos anteriores e ela vai dar um exemplo pra gente. Como é que você pode fazer uma sugestão. Claro que o melhor seria procurar a Laira, né, pra fazer. Isso, com certeza. Uma faz o abadá, outra faz a maquiagem, a outra já faz o cabelo e a gente faz aquele serviço completo. Mas vamos dar uma sugestão? Como é que a gente faria? A gente pode pegar o abadá. Olha aí como é que ele vem, né? Aí as mulheres não querem assim, né? Não, elas não gostam. Elas já preferem jogar. E eu peguei essa sainha pra estar jogando em cima. Olha aí as pedrinhas. O abadá, ele é muito interessante quando ele tá assim customizado, porque... Olha aí a sugestão pra você arrumar o seu cabelo e a sua maquiagem do Silvia Zé. E a gente já tem pronto aqui um abadá customizado. Menino, o que que você fez aí, hein? Liza, conta pra gente. Peguei apenas uma corda. O abadá ainda não peguei nada na tesoura. Aquela coisa rápida, né? Aí a gente pega e bota a corda por dentro e eu amarro aqui atrás. Fica com as costas nuas, né? Com as costas nuas. Aqui eu só não tirei o sutiã, mas aqui faz conta que não tem, gente. Sutiã. Aí aqui eu fiz o pedacinho da sainha e joguei o brilho, né? Que é pra poder dar todo esse charme. Olha aí. E fica bem diferenciado. E ficou lindo, né? A combinação de cores sempre dá aquele up no visual. E a mistura de cores, né? Do amarelo com lilás. Sim, ficou lindo. Olha aí uma sugestão pra você que tá pensando como é que eu vou fazer pra ficar com esse abadá diferenciado. E aqui a Laira tava mostrando pra gente que tem várias peças que são bem diferenciadas, são coloridas, são alegres e que às vezes a pessoa não quer, não quero, não tenho tempo, não quero, mas quero botar algo diferente. Aí você vai ter pra vender lá também. Isso. No dia da entrega dos abadás, vai tá todo esse material, diretamente pra todo mundo, tá presente pra tá comprando esse material da gente. Sim, já compra, por exemplo, esse aqui já faz aí, dá um toque diferenciado, né, no abadá. Isso. Olha aí, que lindo. Não cortou, não fez nada, eu vou pegar pelo menos essa peça. Aí já faz, já fica bem diferente. Gente, pronto, olha aí, sugestão. Tem colares, tem pulseiras, você não tem como ir, é, comum. Lá você conversa com a Laira, com as meninas. Nada vai ficar comum, tudo vai ficar diferente. Tudo vai ficar diferente e vai dar certo, viu? Laira, e muita pedraria, né, Laira? Isso, muito brilho. Muito brilho, olha só. Ela trouxe uns exemplos aqui pra gente, que podem ser costurados, colados na sua peça, e com certeza você vai ficar lindíssima. Muito obrigada, viu, Laira? De nada, obrigada. Pela sua participação aqui, a sugestão. E fica o contato aí da Laira, a tua rede social, não é, Laira? Isso. W.V.ousadas. Isso, que a gente tem que ser usada. Se você tiver interesse em customizar pessoalmente com ela, tá aí a rede social, pra você ver, né, tem muitos exemplos lá, não é? Sim, tem vários modelos. Que já foram customizados em micarinas passadas, você vai lá, que vai dar certo, viu? Laira, meninas, muito obrigada, viu? Um ótimo dia pra vocês, boa diversão na micarina, lindíssimas. Obrigada. Olha aí a sugestão.